Pau, 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 pau Menina sapeca vem capeca numbilau Meninama sapeca vem capeca numbilau Pepeca malcriada, vai tomar coça de pau Toma, 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 toma coça de pau Toma, 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 coça de pau Toma, 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 coça de pau Pau, 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 pauaa Vai tomar coça de pau Márque-se, márque-se, márque-se márque-se márquecimento, novinha tu gosta Rebola, rebola, rebola De frente rebola, de costa